Deus nunca vai se encontrar nas suas limitações pessoais. Deus vai além. Deus transcede as minhas limitações. Minhas experiências pessoais não podem formar uma doutrina. Por vezes, eu levo a ideia de que Jesus só pode fazer desse jeito. Então, Jesus curou os cegos que clamaram Jesus, filho de Davi. Jesus curou os cegos que nem clamaram. E Jesus curou esses cegos pindo no barro e fazendo lua e passando seus olhos. Qual é a forma certa de curar? Como Jesus faz? O que eu preciso para a cura? O único ingrediente que é coincidência, que é inerente a todos os três milagres, é que Jesus cura, é que é necessário fé e é necessária obediência. Deixa Deus fazer da forma que Ele quer e vai transcender as minhas limitações pessoais.